vídeo novo no canal e hoje a gente vai falar sobre como usar tênis com vestidos e saia que me acompanha especialmente lá no blog no instagram já me conhece já sabe que eu amo que eu adoro usar tênis especialmente com vestidos e saia sim o tênis me fez descer do salto eu ando muito naquela fase assim conforto fecham sabe então eu tenho priorizado muito calçados confortáveis chega daqueles sapatos que fica apertando e machucando o pé chega já usei muito muito isso hoje eu quero conforto e tem calçado mais confortável do que um tênis não estou dizendo que eu sou contra assalto nem contra sapato pelo contrário eu uso salto eu uso sapato sempre tem um look meio com salto eu tenho sapatos no armário não estou revoltada com salto nada disso ando muito mais uma fase tênis e eu gosto de quebrar formalidade de alguns looks um vestido e uma saia que você usaria com salto eu vou lá e coloco um tênis entendeu eu acho que fica super bonito super estiloso e não deixa de ser feminino tá você continua com a produção feminina porém com uma pegada mais esportiva com tênis né o tênis quebra aquela formalidade então existem muitas ocasiões que você pode fazer isso entendeu óbvio que vai existir ocasiões que o tênis não vai dar certo né não vai rolar usar tênis mas sempre que possível eu prefiro usar tênis e aí eu decidi gravar esse vídeo porque eu recebi uma mensagem de uma seguidora lá no instagram dizendo que ela não tinha o hábito de usar tênis no dia a dia entendeu tênis com saias com vestidos e aí depois que ela passou a me seguir ela passou a se interessar mais por tênis sabe ela passou a se interessar em usar tênis com esses tipos de roupas né e aí eu achei bacana eu fiquei muito feliz com o comentário dela e aí ela até falou que agora ela vê tênis e ela quer todos os tênis né então eu achei bacana isso não assim do ponto de vista do consumismo ela queria ficar comprando todos os tênis não é isso né mas eu achei bacana que eu estou influenciando né vocês de uma maneira positiva né eu não acho negativo usar tênis né um caçado super confortável deixa o look assim muito bacana muito estiloso por isso que eu resolvi dar algumas dicas pra vocês assim do que eu coloco em prática aqui na hora que eu vou pensar nos meus looks então vamos as dicas porque eu quero ver vocês arrasando eu quero ver vocês poderosas usando tênis com saias e vestidos como o tênis é uma peça esportiva a idéia é fazer esse contraste mesmo de combinar ele com roupas femininas como saias e vestidos esse é o truque para deixar o look moderno estiloso e com uma pegada fashionista se você acha difícil combinar o tênis com as suas roupas comece pelo tênis branco ele é mais versátil neutro e fica mais fácil de combinar com inúmeras roupas além de saias e vestidos se você não gosta do tênis branco escolha um tênis com outra cor neutra como preto cinza azul marinho ou até mesmo marrom a minha terceira dica é use tênis confortáveis com looks que te façam feliz que você olha no espelho e se ache linda sem depender da aprovação de ninguém se você quer usar um determinado tênis com determinado look e está se sentindo bem está se sentindo feliz porque não usar na verdade eu tô trazendo esse tema aqui pra vocês porque é o meu estilo é uma forma que eu gosto muito de usar e que muita gente acaba comentando sobre isso e como eu falei pra vocês eu acabo até inspirando vocês né usar um pouco mais e eu acho isso muito bacana né a gente se permitir a experimentar coisas novas coisas diferentes do que fica sempre aquele quadradinho né usando sempre a mesma coisa e fazendo sempre a mesma coisa essas são as minhas dicas pra você arrasar fica lindona muito gata nos seus looks usando tênis com saias e vestidos compartilha a dica com as amigas também e não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo um beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto